Fala pessoal beleza vim trazer para vocês o novo recurso que chegou aí no WhatsApp em primeira mão aqui na nova atualização poucas pessoas sabem como ativar essa nova função e eu vou estar mostrando para vocês como ativar aí no aplicativo então peço a vocês que deixem aquele like para ajudar esse vídeo se você não é inscrito no nosso canal tá assistindo o vídeo pela primeira vez escreve aí e ative todas as notificações então bora lá pessoal tô aqui no site aí que traz novidade do WhatsApp a versão do WhatsApp é 2.21.10.9 é isso aí a última versão e tá para chegar de novo no WhatsApp é o backup criptografado que é um backup aí que você vai fazer as conversas que ela vai vir criptografada aí para mais segurança aí do aplicativo bacana então a gente vai lá para a função vou mostrar para vocês o que chegou de novo no WhatsApp e poucas pessoas sabem como ativar vamos lá o pessoal vim trazer para vocês aqui que dá para você escutar o áudio antes de enviar para a pessoa essa nova função está disponível em qualquer aplicativo aí o WhatsApp a gente vai apertar aqui excluir você pode escutar aí o áudio antes de enviar e vou excluir aqui para a gente é da sequência tutorial então para você enviar aí para você escutar o áudio antes de enviar vai clicar aqui no áudio vai entrar lá em cima e aqui no botão voltar você vai apertar em voltar aqui ó e depois se voltar você vai clicar na pessoa de novo você enviou e vai estar habilitado essa nova função de escutar então galera se você não tiver esses botão virtual embaixo aqui você pode vir aqui em cima aqui nessa setinha da foto aqui funciona normalmente vou mostrar para vocês que funciona aí ó a gente vai clicar em gravar um áudio e vai vir aqui em travar beleza travou aí agora a gente vai vir lá em cima na setinha ó cantinho vamos clicar vamos entrar a pessoa novamente e aí vai estar habilitado essa nova função espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial vim aqui para trazer todas as novidades do WhatsApp para vocês e é isso vou ficando por aqui galera a gente se encontra aí no próximo vídeo um abraço